Isso aqui é Conrad's, são 87 quilômetros, não sei qual é mais de 1.000 metros de grande elevação, uma diversão só, mas dói. Estamos aqui no aeroporto, rumo a mais uma viagem. Agora eu estou voltando para a África. Já fui lá algumas vezes para competir no Aeroman, só que agora vamos só para correr. Que alegria, né? Correr é bom demais. E só para correr, só para correr uma das maiores corridas do mundo. A rainha das outras maratonas, a Conrad. Bora, vamos comigo, vamos nessa. Um abraço. Desembarcado aqui em São Paulo agora, a primeira perninha aí. Brasília-São Paulo, agora vamos São Paulo-Jonesburgo. Ficar umas duas horas aqui no aeroporto, comer alguma coisa. Mas antes vamos no balcão, fazer o check-in, né? E agora check-in internacional, apresentar o passaporte, as coisinhas. Não precisa embarcar bicicleta e vamos nessa. Rumo a África. Bora, meu irmão, bora. Ai meu Deus do céu. 5 e 3 e ainda estou aqui. E aí? Lascou ou não lascou? Ah, moleque. Nunca perdi uma largada, nem vai perder um voo, meu brother. Estou chegando, mas acabei de olhar ele no computador aqui. Ainda está para iniciar o processo de embarque. Pode dirigir seu portão, então está tranquilo. Inclusive parei ali para fazer o seguro viagem que eu tinha esquecido. Moleque, o que eu esqueço de coisa? Meu Deus do céu. Imagina quando ficar velho. Bora, vamos nessa. Ainda está longe. Vamos nessa. Teve um bate-papo bacana aqui, ó. Mais um atleta de Conrad, do Valmir. Cuiabá. Vai de Cuiabá, né? Tem muito brasileiro nessa prova. Vamos nessa, galera. Está quase pousando. Em solo africano agora aqui, vou esperar mais umas 5 horas para pegar o voo para Durban. Agora o voo é só de 45 minutos. Bora para Durban. Já no chão aqui, com a minha bagagem de mão, não tem que esperar a bagagem, nada. Vamos nessa. Vamos lá direto para o Durban Exhibition Center. Olha, a cidade respira, né, a prova. Tem uma feira lá muito grande, tem muita gente, muita coisa. Os africanos caem, porra, de monte lá, né? Porque faz parte da cultura deles, essa prova. É a África toda, vai lá. E é interessante que eles têm sempre a separação dos africanos, né? Do pessoal do continente africano que vai participar da prova e dos atletas internacionais. Para fazer sempre uma experiência bem, digamos, quente para os atletas internacionais para se sentirem em casa, para conhecerem um pouco da cultura da própria prova, né? Que aí você tem toda a história, que não é simplesmente uma prova. Tem uma história por trás disso, tem muita coisa que já aconteceu e todo mundo se repete. o tal do xoxoloso, né, que é o hino de guerra, digamos assim, da prova, que é o vamos em frente. Tem toda uma história, tem toda uma cultura em torno da prova que é bem legal também, que acaba trazendo muito dessa energia para a prova, que faz essa prova ser uma prova diferente. Pronto galera, cheguei na Expo diretamente, a galera vendendo as coisinhas. Precisa dar um relógio, meu irmão, para a prova. Tá aí, ó. Tô chegando, ó. Olá pessoal, quem eu encontrei aqui? E aí? Flavão, aluno CP Black, meu consultor de Conrad, quase o meu tutor, né? Flavão, me ajudando aqui. Isso aí, meu irmão. Tamo aí. Tamo na área. Agora tamo na feira aqui dando um rolé. Já peguei uma meinha ali, depois eu mostro pra vocês uma meia bacana. E tive que comprar algum artefato com a logomarca da Conrad, né? E aí o resto é ver o que que ele sente bom aqui. Uma feirinha grande, bem movimentada. Tamo aqui explorando o que que vai ter na prova, já experimenta as coisinhas aqui. O Flavio tá me levando ali no isotônico que vai ter na prova. Aí eu já tô vendo aí, eu fazia a feira e tal. Já vou e não levo nada. Só vou comer na prova. De um em um quilômetro, tem coisinha pra comer e pra beber. Bota um shot aí pra gente. Take my shot, please. Esse é o raspberry. Ah, desculpa, mano. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Depois disso, é Oritz. Pode desperdício. Esse aqui com vodka vai dar um trabalho. Um outro shot, Leandro. Ele é um esforço. Ele não é um esforço. Um outro shot, ele não é um coco e... Um é de infante. Um outro shot. Um outro shot. Um outro shot. Você pode... Vou fazer um detourinho pra você? Não. E agora que viram o Rogan para o país aí. Cadê minha outra dose, meu irmão? Troço ruim, dá nada. Mas dá para encarar o rosinha lá, o detergente de morango. Detergente de morango dá para pegar. De limão, de laranja e tem cafeína. Mas sabe cafeína, aquele que cheira a cafeína, mas não dá nada? De cafeína, aí tem que comprar uma cafeínazinha mesmo para dar um... Vai sair só um up. Bora, valeu, 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 valeu. Vamos lá, velho. Muito obrigado, você me ajudou muito, 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 muito. E o seguinte, eu fiz as suas aulas no YouTube naquela parte grátis ali. E quando você falava sobre as dores que a pessoa sente no cubos, eu falei, esse cara está falando de mim. O quadro que você traçou de dores era o que eu tinha, o que eu sentia. Eu não conseguia alterar e ajustou. Quando eu vi que você falou tudo, eu falei, vou fazer essa parada aí. Eu estava já há dois anos, um ano e meio sem correr. Eu comecei a fazer as aulas graças ali, mudando a postura, aquela entombamento para frente, levantando, não enfiando o dedão atrás, não fazendo aquele impulso de panturril lá atrás, né? Fazendo a flutuação de quadril. E aí eu voltei a correr, eu corri a maratona de Curitiba com dois meses do seu treino. Dois meses. Dois meses. Fiz um longo, fiz um longo de 20 e fui para a alma. Eu já era maratonista, nunca maratonista. Você tinha a base de uma memória muscular, né? A ideia é de nove a dez. Mas intimamente, eu acho que eu vou fazer abaixo nove. Intimamente. Mas de nove a dez. Nove a dez. Obrigado. Eu nunca agradeço. Isso aqui é bom demais, gente. Isso aqui é bom demais. Eu voltei a correr. Olha aí, meu povo. Brasileirada toda reunida aqui no jantar de massa. Pronto, hora de matar quem estava me matando, meu irmão. Ah, agora eu vou te ensinar com a calça. Vamos nessa. Bom dia, meu povo. Olha a vista aqui do quarto. Muita história aqui, ó. Falava sobre Conrad. Essa prova todos os anos dela. E ela virou essa febre que ela é. Estão esperados 25 mil atletas esse ano. Acho que é isso que vai ter largando. Meu irmão, para largar para 87 quilômetros. É muita gente. Essa aqui é a área só para os iniciantes da prova. Terem uma nova experiência da Conrad. Isso tudo para fidelizar o cliente. Para o cara querer voltar. Ontem mesmo eu já escutei o cara falando. Ah, você vem para a Conrad uma vez e tem que voltar na outra. Porque fazer o back to back, né? Você, um ano, você sobe, voltando, você desce. E se você não fez os dois, você não fez a Conrad. Aí você já vai começando a entrar na sua cabeça para você ficar vindo nesse lugar aqui todos os anos. Cara, na boa. Vai ser legal. Vamos ver domingo se é legal. Mas será que todo ano, no mesmo lugar, tem que ser uma energia muito boa. Meu irmão, é nego muito doido ter nesse mundo, né? Então, pessoal. Aí, galera. Aqui, ó. É a rua Avenida por onde começa a largada. Os caras falam aqui, até para não trazer muitos amigos. Porque não tem arquibancada não para ver a largada. Isso aqui fica cheio de gente. Mais de 25 mil pessoas aqui vão largar nesse negócio. Você vê que a cidade ainda está fervendo. Os caras ainda têm muita coisa para fazer. Dia normal aqui em Durmo. Olha que bonito. Se eu não me engano, é a prefeitura da cidade aqui. É a prefeitura, né, Flávio? Não. Prefeitura, né? É. Prefeitura. Olha o canhão. Bora. Está chegando a hora de dar o tiro do canhão. Vamos nessa. Bom dia, África. Como é que está aí a nossa previsão do tempo aí, Flávio? Ah, chuvas e trovoadas. Então, o tempo está bom. Vamos nessa. A gente vai aqui. Oba. Três e quarenta e oito da manhã. A largada é só cinco e trinta, velho. Dá tempo de tirar o cochilo de novo, velho. Eu acho que isso aqui é Iron Man, velho. Tem que correr quatro horas da precedência. O café da manhã começou às duas horas da manhã. Duas. Para largar cinco e meia. E aí? Vamos chegar na rua. Vamos barrer, Edu. Oh! Olha, não. Cara, curte o formigueiro que já está lá, ó. Bora, mais um passado aqui, ó. Oh! Se soubesse, estava tranquilo. Assim, eu não tinha vindo logo para cá, meu irmão. Entrada do cerro. Vamos lá, arrumando para a arma, mano. Aí. Está vendo como vale a pena treinar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais? Olha lá. Lá, vai lá na frente, malandro. Porra. Lá, vai lá na frente, malandro. Eu posso te dar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais. Cara, a largada foi até bem organizada, né? Porque de acordo com o pace que você mandava lá da sua inscrição, para você ser aceito ou não, você poderia largar no pilotão A até o pilotão F, se eu não me engano, ou G. Acho que era G o último lá. Que aí você ia lá, pô, o cara que tinha os melhores pace iam mais para frente, ele sentava organizado dessa forma. E cada número tinha essa limitação. O cara ia entrar para a baia, lá específico, ele tinha que ter lá no numerozinho dele a sigla A, B, C, D, né? Para entrar em cada baia. Quanto melhor o seu tempo, mais à frente você ficava. Porque, meu irmão, são 20 mil pessoas, foram 21 mil pessoas de alguma coisa inscritas. Se não organiza a parada direito, se a galera quer mais lenta, vai lá para frente. Já é uma multidão correndo ali, que para você conseguir correr direito mesmo, só lá para frente, mesmo ali no pilote mais rápido, quando é muita gente junto, eu larguei na A ali na frente, por conta do meu tempo que eu peguei de índice, foi o meu tempo da maratona do Ironman, lá em Cozumel. que os caras colocaram aquela maratona como sendo um nível A para ele. Curti o mundão! Calma! Calma! Será que eu vou correr sozinho alguma hora na nossa prova? Acho muito difícil! Mais uma vez, me leva uma espada, mais ou menos agora uma hora de prova, passamos 12. Muito boa, isso aqui parece um treino longão, tava aqui pensando, acho que o Nigo gosta de tanto dessa maratona, da Conrad, cara, porque é uma Ultra que tá correndo com a galera o tempo todo, tipo, você tá correndo sozinho, você não vai correr sozinho, aí é pros Ultras, que não querem se sentir solitários, vem pra cá, legal né? Uma hora e vinte de prova, mais ou menos uns dezesseis quilômetros daqui. Acho que a gente acabou de atingir o pequeno, primeiro pico. Estamos aqui, curte a vista, passar ali bem pertinho. Música Vou te falar, o passeio tá bacana, acabamos de passar na melhor cidade aqui, ó. Muita gente na rua, energia boa, pulou até uma musiquinha lá atrás, bacana. Estamos passeando, curtindo, agora voltando pra estrada. Acho que essa aqui é a subida mais íntima, estamos chegando no ponto mais alto da prova, que é em torno dos 43 quilômetros. Chegará a graça uns três, basicamente uns três subindo. A minha estratégia era tentar correr os 87 quilômetros. É, pra não caminhar e fazer o negócio se deixar fluir. Essa era a minha única estratégia, né? Eu queria ver se eu conseguia, se eu tinha capacidade de correr esses 87. Mas lá eu aprendi que não é bem assim. Você tem que ter uma estratégia pra você conseguir fazer melhor. Porque é muita subida. A cada dois metros que você subia, você descia um. Isso maltrata muito a perna. E eu via desde o começo, gente... Eu tentava, né? Saber se o cara era bom ou não, pra ter uma certa referência na prova, pra ver se o cara iria quebrar ou não. Aí cada número tem o... Número de Conrad que o cara já fez, né? Pô, já ganhou oito medalhas, seis medalhas, tem seis participações. Oito a um zero, que era o meu caso, não tinha nenhuma participação. Em qual pilotão que ele tava saindo. Então você via se o cara era rápido ou não. E tinha uns caras que estavam saindo no pilotão da frente, com várias congas, onde eu já via no começo os caras caminhando na subida. Coisa que eu não tinha planejado fazer. Eu queria fazer a prova inteira, correndo. Só que, cara, não deu. Isso acabou com a minha perna. E aí veio o plano B, né? O plano B era curtir, aproveitar a prova, Seja lá na velocidade que fosse e chegasse. E aí, galera. Tô tranquilão pra falar agora. Tô andando. É. Às vezes é melhor andar do que correr, dependendo da velocidade que você tá, né? E aí, irmão, a velocidade que eu tava... Meu Deus do céu. O mais engraçado, eu tô agora no quilômetro quarenta e cinco. Quarenta e cinco, é. Faltam quarenta e sete. Quarenta e sete? Olha lá. Tá burro. Falta só uma maratona agora. Falta quarenta e dois. Então tá tranquilão. Só que é um quilômetro atrás... Porra! A mulher na torcida com a plaquinha. Tava na hora do plano ali e tal. Isso é só downhill. É só downhill, só pra baixo a partir de agora. E aí, mãe, começou a pior parte da montanha, desgramada, meu amor. Caraca! Depois da placa, meu último quilômetro foi sete alguma coisa de peixe. E o próximo aqui, que eu ainda tô nessa merda, vai ser pior. Mas vamos nessa. Vamos divertir. E aí, galera. Aproveitando aqui os momentos de caminhada. Porque isso aqui já virou quase que um corre e caminha também. Isso aqui é Conrad's. São 87 quilômetros. Não sei como é mais de mil metros de grande elevação. Uma diversão só. Mas... Dói. É nessas horas que você se arrepende. Porra! Eu devia ter feito aquele trem. Eu devia ter feito isso. Olha lá. Acabou de vibrar aqui no meu relógio. Avisando que deve estar faltando agora uns... Trinta e quatro, trinta e três quilômetros. Acho que é trinta e quatro. Bom, a Conrad's não tava na minha mira como uma prova específica de treinamento que eu queria fazer. Eu não fiz treinos de subida, por exemplo. Vários treinos de subida. Mas eu tenho um certo percurso no qual eu faço todo domingo. Praticamente eu vou com a minha família na fazenda do meu sogro. Que fica uns trinta quilômetros da minha casa. Que tem muita subida. Aí eu ia correndo da minha casa até lá. Pra fazer esse treininho. Que era um longão. Mas era nada muito específico. Era um treino que eu fazia. Que eu fiz umas cinco ou seis vezes isso. Mas tranquilo. Dentro de um planejamento. Até mesmo porque a Conrad's foi 15 dias antes do Ironman. No Ironman Brasil. Em Florianópolis. Que era a princípio meu objetivo voar. Nesse primeiro semestre. Depois a Conrad's ia encaixar ali como... Porra! Já tá na preparação do Iron. Ia ter um condicionamento físico tranquilão. Pra ir lá curtir a Conrad's. Ver como é que era lá. Porra! Aproveitar a prova também. Música Pois é. Aqui já estamos faltando só 18. E aí galera. Agora você falta mais 12. Curte aqui. Tá mole? Vamos nessa. Vamos para. Doze. Doze cara. Doze. Só falta doze. Mais ou menos uma hora só. Falar uma parada meu irmão. Faltando... Oito quilômetros. E alguma coisa. Requite de crueldade. O cabra vem chegando aqui achando que vai conseguir fazer um peixe e tal. Se deparando um paredão desse. Bora. Fala. Até a carreta furacão tá aí. Até a carreta furacão tá aí. Fala minha ananha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mano. Vamos lá mano. Essa carreta furacão é fera meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. E quem não gosta de um tobogã pra se divertir? Vamos lá meu amigo. Vamos lá. A energia daqui é fantástica. Vamos nessa então. Que agora só faltam seis quilômetros. Vou curtir aquele tobogã ali. Escorrega. Suave. Vamos lá! Vamos lá galera! Vire legal! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Wow! Vamos lá! Vamos lá! E aí, curtiram? Fantástico! Cara, a chegada foi bem legal. A chegada lá era dentro do hipódromo, né? De um negócio de corrida de cavalo. E eu achei legal na chegada. Porra, achei legal nada. Achei dolorido pra caceta que tinha um buraco pra entrar e sair na chegada lá, meu irmão. Porra, acabando a prova, você já tá com as pernas acabadas. E tem a descida e uma subida que os caras ainda botam nos últimos 400 metros. Pra que isso, meu Deus do céu? Porque tinha que passar por baixo da pista, né? Porque aí você entrava assim no local da chegada, que já tinha toda a estrutura, tudo mais. Arquibancada, a galera lá dando aquela vibração, aquela energia positiva. Mas já era o finalzinho, já era tudo curtição, vamos nessa. Fui curtindo ali aquela... Porra, era um corredor, né? Você vai fazendo as curvinhas ali até chegar ali num tapete verde, né? Bem grandão, assim, parecendo o campo de futebol. E um chãozinho mole pra danar, velho. As pernas já estavam mole, aquele chão mole, meu. Mas foi, pô, foi 100%. A arquibancada tava cheia de gente lá, dando aquela energia. O pórtico ali na frente, pô, a realização de ter concluído com êxito esses 87 quilômetros foi fantástico, cara. Foi muito bom, fiquei muito feliz, contente com o meu desempenho e como que eu encarei esses 87 quilômetros. Foi muito bom. Essa aqui vai pro meu amigo Anderson Saboia, que ficou ensinando os outros a descer de escada, de bundinha, meu irmão. Depois da ultramaratone e tal. Mano, tem que descer de frente, mano, porra. Olha lá, ó. Tá cheio de perna ainda, né? Meu Deus, isso aqui é maldade, pura maldade. Essa prova é pura maldade, meu irmão. Bora, eu cheguei. Pronto. Flavão chegou. Ah, garoto. Xoxoloso, essa prova é demais, cara. Ah, moleque. Essa prova, ó, a minha meta, a minha meta era completar a prova pra ganhar essa medalha de bosta. Difícil. Beleza, parabéns. Doeu, tá doendo. Olha, tô doando. Só tem subida. Não, para, velho. Você sobe 1.700 e desce mil. Desce mil. Tá bom. É um tobogã. Você sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Mas valeu. Bora. Cada... O massa, né? O massa, porque no percurso tem gente te acompanhando o tempo todo na rua, te incentivando, te dando coisa pra você comer, pra beber. Chute, cara. Valeu, valeu. Valeu, galera. Ó, o braço pra caceta chegando ainda. Cara, se prepara. Se prepara. E quando eu falo se prepara, é dar uma estudada na altimetria da prova. Procura de preferência, se você vai ter um treinador pra te levar e fazer. Veja se ele tem experiência com corridas de montanha, corridas de muita subida pra fazer um treinamento específico, porque você precisa de muita força nos membros inferiores pra você conseguir chegar inteiro, pra você conseguir render na prova mesmo. Pensar na estratégia na prova é legal saber que, pô, vou caminhar um tanto aqui na subida pra eu correr melhor no plano. Então, conhecer o percurso direitinho facilita muito pro cara ter uma melhor estratégia na prova no dia. Fora as questões de nutrição e hidratação, que essa estratégia é interessante. Você já compor pra toda prova, na ultramaratona não é diferente. Você treinar, a questão da altimetria que você vai fazer realmente nos seus treinos. Treinar, fazer treinos de subida, além do treinamento de fortalecimento, pra você preparar o seu corpo, pra esse desafio, pra você fazer da melhor forma possível. Deixa eu ver o que mais que eu posso dar dica. E cara, curtir. Vai preparado pra absorver toda a energia que tá perto, ver o que tá acontecendo ao seu redor. Vai preparado mesmo pra não fazer como muitos fazem lá, cara. Tem muita gente que faz a conradinha na doida. Tem muita gente que vai lá só pra completar, pra passar abaixo das 12 horas. Vai querendo fazer um tempinho mais baixo, vai mais preparado, porque quanto mais preparado você tiver, mais você vai curtir a prova, sacou? Porque isso não vira um sofrimento, vira uma pendenga. E muitas vezes você pode ir lá, fazer essa viagem toda, sai do Brasil, pega quatro voos, um dia de viagem, meu irmão. Tô num trampo porque é uma viagem cara, custosa. Lá na África não é tão caro, mas até chegar lá, meu irmão, é caro. E você chega lá e não conclui a prova, entende? Então se prepara bem. Porque até mesmo não concluir a prova pode não estar na sua mão. Mas quanto mais preparado você tiver, mais na sua mão vai estar pra você concluir essa prova. Então não vai no risco, se prepara bem, se condiciona bem. Se prepara pra esse desafio. Tem muita gente que vai sem preparo. E o que eu vi de gente despreparada lá, fazendo essa prova, tentando fazer isso, saindo de maca. Pra você ter uma noção, lá tem o maior tenda fora de zona de guerra. Maior tenda médica fora de zona de guerra. Tanto de gente que vai despreparada, que passa mal. Morreram uns dois ou três na prova nesse ano passado, sacou? Não necessariamente por conta da prova em si, entende? O cara pode ter complicações cardiovasculares que vai lá e naquele dia era o dia pro cara morrer. Tudo mais. Mas é uma prova que exige muito do corpo. Então se prepara, vai bem. Não vai nessa só de, porra, vou concluir. Pô, você tem tempo, não tem por que fazer isso antes. Se prepara, pensa no movimento e vai lá pra fazer bem. Assim como qualquer outra prova, cara. Vai pra fazer bem. Não vai lá só pra ter o título de Ah, eu tenho a medalhinha da Conrad, sou ultramaratonista, sou conradeiro, como os brasileiros falam no popular lá. Pô, vai lá pra fazer bem, cara. Vai nessa, vai curtir. Porque vale a pena, é uma prova muito boa. Primeira coisa que os caras te perguntam quando tu termina a Conrad, E aí? You back to back? Back to back é você fazer seguidamente a Conrad, né? Você vai e volta. E quando você vai e volta, porque a Conrad, como eles falam tradicionalmente, não é só uma perna, né? De Durban, Piedsburg. Porque todo ano, um ano você vai a Piedsburg e no outro ano você volta. Ou seja, teria um ano subindo e o outro ano descendo. Então a prova, segundo os caras, são dois anos, né? E no caso seria você voltar no outro ano pra fazer a prova. Só que eu ainda tô pensando nisso. O Nato Amaral, o brasileiro que é o embaixador da Conrad no Brasil, ele já fez a décima sexta, a décima sétima, se eu não tô enganado. E ele falou pra mim lá no dia da prova. Não, Andrei, não toma a decisão agora não. Porque todo mundo lá. E aí? Vai voltar, vai voltar. Eu falo, não, voltar o quê, cara? Tem um monte de corrida pelo mundo. Vamos viver. Vamos fazer mais coisa e tal. Eu falo, não. Tu espera uma semaninha aí. Depois você toma a decisão pra ver se você volta ou não volta. Eu falo, tá bom, Nato. Valeu, cara. Mas aí, meu irmão, eu ainda tô pensando. Porque se fosse pra voltar pra Conrad no ano que vem, pra fazer o back to back, seria muito mais talvez por uma questão de vaidade. Porque você faz a volta e você ganha mais uma medalha, né? Então você teria três medalhinhas. Aqui a gente tem uma medalhinha, ó. Aquela medalhinha ali. E outra coisa. Por vaidade. Você vê que cada medalhinha era de um jeito. Tem uma medalhinha que é toda prata, que aí é quem faz a prova até sete horas e meia. Aí quem conclui até nove horas, pega essa medalha que eu tenho. Quem conclui acima de nove horas, já é outra medalha. Aí já tem aquela questão da vaidade. Porra, eu acho que dá pra eu pegar aquela prata, sacou? Aquela debaixo de sete horas e meia. Que era o que eu até pensava inicialmente, né? Então você tem esse desafio de, pô, vou pegar uma medalhinha especial e tal, já pego três, fico com medalha de três cores da Conrad. Sei lá, são besteiras. Às vezes a gente é movido por besteiras assim, pra gente se desafiar, buscar coisas novas. E, sei lá, eu ainda tô pensando. Porque realmente tem tanta coisa pra fazer nesse mundo. Mas vamos lá. Eu tenho vontade, sim, de um dia fazer Pietzburg-Durban. desse ano. Mas eu não sei se vai ser ano que vem. Eu tenho vontade, sim, de um dia fazer Pietzburg-Durban. Eu tenho vontade, sim, de um dia fazer Pietzburg-Durban.